Nasceu Maria Nasceu Maria no carnaval E não lhe chamaram assim como tantas Marias de santas, Marias de flor Seria Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de amor Não era noite, não era dia, só madrugada, só fantasia Só morro e samba, viva Maria, quem sabe a sorte lhe sorriria Meu dia viria de porta estandarte, sambando com arte, puxando cordões E em plena folia, de certo estaria, nos olhos e sonhos de mil foliões Morreu Maria, quando a folia Na quarta-feira também morria E foi de cinzas seu enxoval Viveu apenas um carnaval Que fosse chamada então como tantas Marias de santas, Marias de flor Em vez de Maria, Maria somente, Maria semente de samba e de dor Não era noite, não era dia, somente restos de fantasia Somente cinzas, pobre Maria Jamais a vida lhe sorriria E nunca viria de porta estandarte, sambando com arte, puxando cordões E não estaria em plena folia, nos olhos e sonhos de seus foliões E não estaria em plena folia, nos olhos e sonhos de seus foliões Maria, Maria, Maria Maria, Maria E não estaria em plena folia, não era dia